Muito boa noite a você que está aqui com a gente, é um prazer estarmos todos juntos para louvar o nome de Deus. Hoje estamos em mais um dia da nossa série A Caminho do Gógota com o pastor Mateus e assim, são episódios maravilhosos, muita mensagem boa e eu espero que você se sinta amado pela palavra do Senhor. Nesse momento para a gente receber, começar essa programação, nós vamos estar fazendo oração e falarmos com Deus. Fechamos os olhos. Senhor Jesus, muito obrigada Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui contigo. Faça com que nossas mentes se abram e nossos olhos também, para que a gente possa entender a tua palavra e a tua mensagem hoje. Esteja conosco, receba o nosso louvor, é isso que te peço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos cantar a música Levanta a Cruz, cante conosco. Levanta a Cruz, a Cruz de Jesus, proclama o Seu nome Para que toda a terra conheça o Pai, me prostra aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, sendo a morte com poder e com seus braços estendidos, Sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós fomos resgatados Levanto a cruz, a cruz de Jesus Jesus, proclama o Seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostra aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder e com seus braços estendidos, Sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós fomos resgatados Na cruz nós fomos resgatados E vitorioso Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós fomos resgatados Na cruz nós fomos resgatados Santo Deus Santo, 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 Santo Deus Santo, Santo, Santo Deus Santo, Santo, Santo Deus Levanto a cruz, a cruz de Jesus Proclamo o Seu nome Eis meu constante orar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus Amém 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 Quero desejar a você uma boa noite Que o Santo Espírito de Deus Já esteja de forma Muito poderosa Impactando, abençoando E transformando a tua vida Já cantamos louvores Ao nome do nosso eterno Pai Ao nome do nosso eterno Deus E eu fico aqui impactado Porque tem falado muito comigo Esses louvores Nós estamos em nosso segundo episódio Da nossa série A Caminho do Gógota A Caminho da Cruz A Caminho da Crucifixão Na semana passada No último domingo Nós falamos sobre Jesus e Isaqueu Hoje eu quero falar contigo Sobre Jesus e Jerusalém Você com certeza já passou Por essa leitura Já meditou nesta passagem A qual nós iremos ler hoje Lá no livro de Lucas O capítulo 19 Lucas capítulo 19 Eu louvo muito a Deus Porque nesta noite Eu acredito Que Deus há de fazer Algo muito especial Em nossa vida Deus há de fazer Algo muito especial Em meu coração E no teu coração E eu espero que você Também acredite Nesta certeza Cristo nessa noite Ele de forma muito especial Vai falar ao nosso coração Eu creio absolutamente nisto Livro de Lucas Capítulo 19 Evangelho de Jesus Cristo Segundo o doutor Lucas O capítulo 19 Enquanto você vai abrindo a Bíblia Eu quero convidar você A junto comigo Fechar os teus olhos E nós iremos orar Lucas capítulo 19 Esse é o texto deste momento E desta noite Santo Pai Eterno e amado Deus Obrigado bom Deus Porque nesta noite Mais uma vez O teu Santo Espírito Está em nosso meio O teu Santo Espírito Falará ao nosso coração Pedimos ao Senhor Que perdoe os nossos pecados Pedimos ao Senhor Que de maneira muito sábia Poderosa E impactante Transforme a nossa vida Com a leitura Da tua santa E poderosa palavra No nome de Jesus Amém Amém Evangelho de Jesus Cristo Segundo o doutor Lucas Capítulo 19 Lucas capítulo 19 Eu quero ler com você Lá o versículo 28 Desse texto Lucas 19 Versículo 28 Diz assim E dito isto Jesus prosseguiu Sua viagem Para Jerusalém Até aqui Daqui a pouquinho A gente continua A Bíblia Ela começa Falando assim Aqui neste versículo Que você acabou De ler comigo Dito isto Me vem uma pergunta Em meu coração Dito o que? O que que aconteceu Antes desta passagem? O que que foi dito? O que que foi feito? Sabe Quando a Bíblia está dizendo Que algo aconteceu É porque realmente Algo aconteceu E dito isto Jesus Prosseguiu A sua viagem Mas o que que estava Acontecendo Antes de Jesus Entrar em Jerusalém? Eu estou falando Daquela entrada triunfal Que você conhece As pessoas tiram as capas Jogam no chão Pegam os ramos Jogam ali Para saudar Jesus E dizem Bendito é o rei Que vem Você conhece a história Antes de Cristo Ir para o Gôgota Mas o que que estava Acontecendo Antes de Jesus Entrar na cidade De Jerusalém Deixa eu te falar Uma coisa aqui Enquanto os judeus Estavam esperando Por um libertador Que os libertaria Do jugo romano Enquanto os judeus Estavam esperando Alguém que ia libertar eles Do jugo romano Cristo Jesus Já estava A fazer milagres Já estava Libertando os cativos Já estava Curando pessoas Já estava Ressuscitando mortos Enquanto eles Lá estavam Esperando Cristo Libertar eles De maneira Física Cristo já estava Libertando de maneira Espiritual A muitos Ou seja O libertador Já estava Agindo E dito isto Antes de Jesus Entrar em Jerusalém Cristo Já estava Agindo De maneira Poderosa Deixa eu te falar Uma coisa E aqui eu extraio Uma lição Enquanto Eu peço Cristo já está Me respondendo Enquanto Eu oro Cristo Já está Me ouvindo Enquanto Eu peço Cristo já está Me respondendo Amigo Apenas creia Creia que ele é Deus Creia que ele está Agindo Mesmo que você Não esteja enxergando Mesmo que você Não esteja vendo Acredite Creia nele Creia que ele já Está operando Coisas Maravilhosas Dito isto Ou seja Cristo já Estava fazendo Milagres Ele já Está atuando Em tua vida Mesmo que você Não esteja vendo Cristo já Está atuando Em tua vida Mesmo que você Não consiga enxergar Jesus já Está atuando Na tua história Cristo já Está atuando Em tua vida Eu quero convidar Você a continuar Essa leitura A partir do Versículo 29 Diz assim E aconteceu Que ao aproximar-se De Betfage E de Betânia Junto ao monte Das Oliveiras Jesus enviou Dois dos seus discípulos Dizendo-lhes Olha o que Cristo fala Versículo 30 Vão até a aldeia Que fica ali adiante E ao entrar Encontrarão preso Um jumentinho O qual ainda Ninguém montou Desprendam o jumentinho E tragam Aqui Olha que interessante Olha que interessante Sabe Cristo Ele faz um pedido Meio inusitado Para os discípulos Fala assim Olha Vocês vão até uma aldeia E lá Vocês vão encontrar Um jumentinho Agora O que tinha de tão especial Nesse jumentinho Por que tinha que ser Aquele jumentinho Naquela aldeia Que estava ali amarrado O que tinha de tão especial Deixa eu te falar uma coisa Esse jumentinho Ele está relacionado A profecia de Zacarias Capítulo 9 Versículo 9 Onde diz que Jesus Entraria montado Em um jumentinho Na cidade de Jerusalém Cristo Jesus Ele está cumprindo A profecia O que eu aprendo com isso Cristo Ele não vem à terra Para cumprir Expectativas humanas Cristo vem à terra Para cumprir Expectativas celestiais Cristo estava cumprindo O que o seu pai Já havia dito Através do profeta Zacarias Lá no antigo testamento Cristo não vem à terra Para cumprir Querido amigo Expectativas humanas Ele vem para cumprir Uma profecia Vem para cumprir O plano de Deus Mas pastor Por que Cristo não vem Para cumprir expectativas humanas Só por uma coisa Porque expectativas humanas São falhas Expectativas humanas São Terrenas e tristes Expectativas humanas São temporárias São erradas São sujeitas ao erro Cristo vem para cumprir Expectativas do pai Porque expectativas do céu São certas Expectativas do céu Não falham Cristo vem para cumprir A vontade do pai Amigo Deixa eu te falar Uma coisa muito certa E presta bem atenção No que eu vou te dizer Que nesta noite A minha E a tua vida Seja pautada Na vontade De Deus E não na nossa Que nesta noite A minha E a tua vida Seja pautada Em expectativas Celestiais Que a nossa vida Seja pautada Nele Em Deus Seja impopular na terra Mas seja popular no céu Que lá no céu Os anjos do céu Falem de você Falem bem de você Falem o quanto você é cristão Muitas vezes Nós nos frustramos Com Jesus Porque nós queremos Tudo do nosso jeito A gente acaba Se frustrando com Cristo Porque nós queremos Tudo do nosso jeito Tudo Tudo do nosso jeito Só que o plano de Deus A vontade dele É bem melhor E bem maior Do que a nossa O plano de Deus É bem melhor Do que o nosso Eu quero continuar Essa leitura contigo A partir do versículo 31 A partir do versículo 31 Vai dizer assim Isso aqui é Jesus falando Se alguém perguntar Por que vocês estão desprendendo Respondam assim Porque o Senhor Precisa Dele Porque o Senhor Precisa dele E indo os que foram mandados Acharam tudo Conforme Jesus Tinha dito Quando eles estavam Soltando o jumentinho Os donos do animal Disseram Por que vocês estão Desprendendo o jumentinho Eles responderam Porque o Senhor Precisa Dele Olha que legal Sabe Quando eu leio o texto Me vem e pergunta Por que o jumentinho Estava amarrado Por que ele não estava solto Por que estava amarrado Claro Tudo isso aqui Que eu estou comentando contigo Sobre este animal São apenas especulações Mas por que o jumentinho Estava amarrado E eu quero fazer uma aplicação Do texto bíblico Para a minha E para a tua vida Olha Eu posso entender Um dos porquê Que aquele jumentinho Estava amarrado Um dos porquê Para se cumprir A palavra de Deus Deus Jesus Havia dito Vai até a aldeia E lá Vocês irão encontrar Um jumentinho amarrado Eles vão até lá E quando eles chegam Encontram o jumentinho De que forma Amarrado Para que a palavra De Jesus Se cumprisse Esse é um dos porquê Primeiro Para que o que Cristo Falou Viesse Se cumprir Para que ele falou Viesse se cumprir Segundo Deixa eu te falar Uma coisa muito especial Aqui ó Se Cristo ele falou Que vai te abençoar Ele vai te abençoar Se Cristo falou Que ele é com você Ele é com você Se Cristo falou Que vai abençoar A tua casa Ele vai abençoar A tua casa Se Cristo falou Que ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Se ele falou Que não vale A sombra da morte Ele vai estar contigo Fica super tranquilo Ele vai estar com você O que Cristo falou Precisa se cumprir E vai se cumprir Creia Na palavra De Deus Se a Bíblia disse Eu acredito Se Deus falou Eu acredito E você? Você também acredita Na palavra de Deus? Você acredita? Eu creio nisso Então diga amém Amém Eu acredito na palavra Do Senhor Se ele falou Então vai se cumprir Aquele jumentinho Também estava amarrado Provavelmente Porque alguém Já havia tentado Montar nele Não sei se você tem Algum tipo de experiência Com amansar animais Não sei se eu falo Para alguém que já tentou Já fez isso Mas assim O que eu escuto? Eu não tenho experiência Mas o que eu escuto Sobre isso? Quando um animal Ele é pego Para ser amansado O animal de porte ali Por exemplo O jumentinho Quando tentam amansar ele E não dá certo Ele é considerado Um animal inválido Aposentam ele Mesmo sendo ainda novo Aposentam ele Colocam ele de lado Amarram ele E colocam o jumentinho De lado E colocam o animal De lado Aquele animal Provavelmente Alguém já teria Tentado montar nele Ninguém conseguiu montar Diz a Bíblia Ninguém montou no animal Mas provavelmente Alguém já Tentou montar Naquele animal E não deu certo Ele foi jogado De lado Aquele animalzinho Era um animal Rejeitado pelos donos Rejeitado pelos seus donos Era um animal Considerado inválido Um animal Considerado inválido Pessoas Já haviam tentado Montar nele E não deu certo Mas pastor O que eu aprendo com isso? Deixa eu te falar uma coisa aqui Cristo Ele sempre vai Até aqueles que são rejeitados Pela sociedade Você lembra o que a Bíblia fala? Não vim chamar justos Mas pecadores ao arrependimento Cristo sempre vai atrás Daqueles que são rejeitados Daqueles que são Na causa perdida Daqueles que aparentemente Não servem pra nada Cristo vai atrás destes Porque o salvo Não precisa mais de salvação Mas o perdido Ainda precisa de salvação Cristo está em busca deste Talvez eu esteja falando Pra alguém nessa noite Que se encontra nessa situação Alguém inválido Pra sociedade E eu não falo de forma física Mas talvez de forma espiritual Já tentaram ajudar você Você já estudou a Bíblia Você já aprendeu sobre Deus E mesmo assim Você não tomou uma decisão ainda Ou uma pessoa que está Inserida no mundo das drogas Uma pessoa que não consegue Se libertar Uma pessoa que está Aprisionada Na cadeia do inimigo E já oraram por você Já jejuaram por você Já tentaram levar você E a igreja Já tentaram ajudar você E mesmo assim Para a sociedade Você ainda é uma pessoa Rejeitada Você ainda é uma pessoa inválida As pessoas não conseguem Confiar em você Você não consegue mais A confiança do teu esposo Da tua esposa Dos teus filhos Dos teus pais Mas deixa eu falar uma coisa Aqui do fundo do meu coração Enquanto tiver vida Vai ter esperança Enquanto houver vida Haverá esperança Amigos Se você está vivo Então tem esperança Para você Enquanto houver vida Ainda vai ter esperança Versículo 34 fala Nós viemos buscar o jumentinho aqui Porque Jesus precisa dele Enquanto as pessoas Não acreditam em você Enquanto as pessoas Imaginam que você É um nada Que você não vai conseguir Jesus acredita em você Jesus precisa de você Enquanto você É considerado Rejeitado pela sociedade Inválido pela sociedade Ninguém dá um voto De confiança em você Deixa eu te falar uma coisa Do fundo do meu coração E do coração de Deus Deus Jesus Acredita em você Você ainda é A menina Dos olhos de Deus Você é o filho De Deus Você é filha de Deus Ainda existe esperança Para você Jesus sabe O que é melhor Para mim Jesus sabe O que é melhor Para você Você acredita nisso? Eu creio muito nisso Então olha bem Para mim Se você sabe Que Deus Tem o melhor Para você Se você sabe O que é melhor Para você Se você sabe Que Deus Está no controle Porque você Está demorando tanto De aceitá-lo Em seu coração Porque você Ainda não aceitou Esse Deus Em seu coração Se você tem Essa plena convicção De que Deus Sabe O que é melhor Para você Porque você Está demorando tanto Para aceitá-lo Deixa eu te falar Uma coisa aqui Essa noite Neste domingo É noite de salvação Hoje É dia De salvação Hoje É dia de salvação Jesus estava indo Para Jerusalém Mas eu quero destacar Com você O último versículo Desse texto A última passagem A última reflexão Desse texto Aqui é a partir Do versículo 36 A medida que Jesus Avançava As pessoas Estendiam as suas capas No caminho E quando Jesus Se aproximava Da descida Do monte das oliveiras Toda a multidão Dos discípulos Começou Com muita alegria A louvar a Deus Em alta voz Por todos os milagres Que tinham visto Você ainda lembra? E dito isto Já viram coisas Já viram coisas Acontecerem A multidão começa A festejar isso Diziam Bendito é o rei Que vem Em nome do Senhor Paz no céu E glória Nas maiores alturas Louvado seja o nome De Deus Alguns dos fariseus Lhes disseram Em meio a multidão Mestre Repreenda Os seus discípulos Mas Jesus respondeu Olha a sua resposta De Cristo Eu afirmo a vocês Que se eles calarem As próprias pedras Clamarão A multidão Sauda Jesus Com alegria A multidão Recebe Jesus Com alegria Mas eu quero destacar Com você O último versículo O versículo 41 Diz assim Quando Jesus Ia Chegando A Jerusalém Vendo a cidade Chorou por ela Jesus ele olha Para Jerusalém E ele chora Por Jerusalém Mas pastor Por que que Jesus chora? Por que que ele chora Por Jerusalém? Espera pastor A multidão A multidão estava Saudando Jesus Com alegria A multidão estava Recebendo Jesus Com cântico Com júbilo A multidão estava Saudando Jesus Bendito é o rei Que vem Mas agora Cristo chega Em Jerusalém E ele Chora Por que que Jesus Ele chora? Qual que é o problema Pastor Com Jerusalém? Qual que é o problema Com aquela cidade? Por que que Cristo ao olhar Para Jerusalém Ele chora? Sabe Jesus chora Quando vê Jerusalém Porque ele vê A maldade Jesus chora Quando vê Jerusalém Porque ele vê A dureza do coração Jesus chora Quando olha Para Jerusalém Porque ele vê Traição Jesus vê Idolatria A mentira Reinando E eu poderia Passar horas E horas Tecendo palavras Para você O porquê Que Jesus chora Quando olha Para Jerusalém Quando vê Jerusalém Mas deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Olha bem para mim Quando Cristo Olha para você Será que ele tem Chorado também? Quando Cristo Olha para o teu coração Será que ele também Tem chorado? Será que quando Cristo Olha para a gente Ele também chora? Aqui na cidade vizinha Cosmópolis Eu conheci o Adriano O Adriano um dia E um domingo à noite Ele me procurou Eu estava pregando na igreja Ele me procurou Ele falou assim Pastor eu quero conversar Com o Senhor No outro dia Na segunda-feira Eu visitei o Adriano Conversando com o Adriano Ele me dizia Pastor Eu fiz muita coisa errada Eu já fiz muita coisa errada Pastor Eu tive uma boa educação Dentro de casa Meus pais me educaram A condição financeira Era boa Não me faltava o pão Mas pastor Eu queria mais E pelo fato De querer mais Eu comecei a fazer Pequenos furtos Na cidade Comecei a roubar E meu pai Sargento da polícia militar Me expulsou de casa E pastor Eu fui morar na rua E o Adriano Me contando a história dele O Adriano dizia Que foi morar na rua Ele falou Pastor Na rua Eu conheci as drogas E eu comecei a usar as drogas E pastor Eu não tinha dinheiro Para pagar a droga Eu ia roubando Roubando E acumulando E pastor Na rua A gente sente muito frio O Adriano me dizia Eu ia para o farol Para o semáforo Para pedir moedinhas Ali E aquelas moedinhas Quando chegava Perto do anoitecer Eu passava em um posto De combustível E comprava etanol Comprava álcool Para beber Porque aquilo esquentava O frio da noite E o Adriano Me contava Pastor A fome Dói Senti fome Dói E eu passei dias Sem comer O Adriano Ele foi preso Passou por oito Penitenciárias Só no estado de São Paulo Porque o Adriano Ele aprendeu Em uma penitenciária A fabricar Bebida alcoólica Cachaça E a bebida Causava brigas Dentro do presídio E por isso Nenhum diretor De penitenciária Queria ele lá E ele ia passando De uma para a outra Por conta das drogas O Adriano Ele teve alguns Derrames AVC Quando eu conheci O Adriano Ele arrastava De um lado Um lado dele Era esquecido Ele não tinha movimentos De um lado E o Adriano Falou Pastor Eu cheguei ao ponto Do ápice A vender a casa Da minha mãe Para poder pagar as drogas Essa mesma minha mãe Foi me buscar na rua Me colocou em uma clínica Para que ali Eu pudesse me recuperar E nessa clínica Pastor Eu consegui Encontrar um canal De televisão Chamado TV Novo Tempo E assistindo A TV Novo Tempo O Adriano me dizia A mãe dele Colocava o Adriano Para assistir a TV Novo Tempo E dizia Meu filho Assiste aí Porque não é de crente não O Adriano O Adriano Odiava cristãos E assistia a TV Novo Tempo Porque imaginava Que não era de crente Mas era O Adriano Conheceu a Arena do Futuro O Adriano Conheceu lições da Bíblia O Adriano Conheceu o caixa de música O Adriano Foi impactado Pela TV Novo Tempo E na TV Novo Tempo Dizia assim Para ele Procura a igreja Mais próxima Da tua casa Procura a igreja Mais próxima Da tua casa Quando o Adriano Saiu daquela clínica Ele procurou A igreja mais próxima E me encontrou Pregando naquele dia E o Adriano Falava para mim Pastor Hoje Eu conheço A verdade Sabe Porque muitas vezes Jesus já chorou Pelo Adriano Mas o Adriano Ele foi batizado Na igreja Adventista Louvado Seja Deus Por isso Hoje Cristo Sorri Pelo Adriano Eu repito A minha pergunta Lá no início Quando Cristo Olha para você Será que ele tem chorado Também? Será que Jesus Ele tem chorado Quando ele olha Para você? Eu não sei O que você tem passado O que você já passou O que você vai passar Eu não sei Mas eu tenho Uma certeza Nessa noite Você precisa descansar Talvez a tua vida Esteja Um turbilhão De problemas Um turbilhão De sentimentos Um turbilhão De coisas Mas deixa eu te falar Uma coisa Nessa noite Aprenda A descansar Nele Nessa noite Descanse no Senhor Confia nele Crer Que ele vai fazer O mais Por você Aprenda Descansar Nele E eu tenho Um convite Para fazer Ao teu coração Se hoje Você quer dizer Para ele Santo Deus Eu quero Descansar Eu quero descansar Eu quero descansar Em ti Santo Deus Eu quero descansar Em ti Eu já entendi Os teus pontos Para a minha vida E eu não quero Que o Senhor Chore por mim Eu quero que o Senhor Sorria por mim Se essa é a tua oração Se esse é o teu desejo Você vai ouvir Um louvor Uma música E enquanto Elas cantam Eles cantam Eu quero convidar você A fazer Deste louvor A tua oração Faça desse louvor A tua entrega Ao Senhor No final Eu quero orar Por você Medita bem Canta junto Glória a Deus E confia nele E o mais ele vai fazer Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois um Somente um Seria muito Para ti É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Entrega tudo a mim Entrega tudo a mim Confia de todo o coração Entrega tudo a mim 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 É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu Amém Amém Você entendeu Você entendeu O teu trabalho É descansar nele Você não precisa fazer Você não precisa fazer Nada mais do que isso Descansa nele Confia nele Crê nele E o mais ele vai fazer Por você Santo e eterno Pai O nosso trabalho Senhor É descansar No Senhor Que nesta noite Bom Deus Nós possamos colocar Os nossos anseios Em tuas mãos Que nesta noite Bom Pai Nós possamos colocar As nossas Dificuldades Em tuas mãos Crendo Confiando Que o Senhor Há de fazer Muito mais Por nós Senhor Por vezes Talvez o Senhor Já tenha chorado Por nós Mas hoje Pedimos ao Senhor Que o Senhor Sorria por nós Porque estamos Nos apresentando E nos colocando Em tuas mãos Abençoe-nos Em nome de Jesus Amém Amém Que o Senhor Te abençoe Amém 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 Obrigado.